Faz um desenho aí do Elden? Posso fazer, mas não vou fazer nada detalhado não, vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui Vou fazer o nosso personagem no Elden Ring Nosso personagem no Elden Ring, ele vai ser assim Palito não vale, ah, mas vai ser palito É o que eu consigo entregar no momento Ele vai ter um belo rosto, né? Aí ele vai ter o nosso bigode másculo O cabelo vai ser verde, né? A armadura, como é que vai ser a armadura? A armadura eu quero com a armadura de cavaleiro negro, tá ligado? Aí aqui no peito é uma caveira, tá ligado? Pronto Perfeito Ficou perfeito, Sam Olha lá, impossível ser melhor que isso Eu sou um mestre Mas ficou bom, né? Nosso personagem, não ficou bom? Ah, é mais ou menos isso aí que eu imaginei Armadura preta, foice E... Bigode e cabelo verde Ficou perfeito Ficou uma merda Uma merda Nosso personagem Olha só Vagabundo Guerreiro Herói Bandido Astrólogo Profeta Samurai? Prisioneiro Confessor Amor e miserável E miserável Eu vou de bandido Porque nós é ninja Nós é Sorrateiro, entendeu? O nome vai ser Polo Vector Tipo físico A Idade Jovem Maduro Escolher o modelo base Depois a gente vai modificar Caraca, dá pra fazer um vampirão nervoso Velho, eu acho que tá ok Rosto e cabelo Eu tô parecendo Jesus, velho Cabelo Isso aqui é mais parecido com o nosso Meio Bobby Ross Cor do cabelo É, a cor do cabelo Como assim? Cor do cabelo É claro que a cor do cabelo Verde, né? Cara, esse aqui parece mais que o nosso Mas é melhor colocar esse aqui, né? Porque senão vai cobrir a boca Eu não pretendia passar muito tempo Na criação de personagem Mas já que estamos aqui, né? É um nariz mais imponente Nariz mais... Aquele nariz assim que você fala Porra Acho que tá bom assim, mano Não vou mexer demais, né? Porque a gente já tá mexendo demais Só que eu acho que minha pele é um pouquinho mais... Mais escura, né? Pronto, tá ótimo Bora jogar Chega Chega de criação de personagem Vamos pro anel do véio Acabou Seria nóis Olha o nosso personagem Aí ele fez até a rima Temos que nos tornar o Elden Lord Essa é a nossa missão Fechou Top Aceito essa missão Essa caveira aqui Ih, eu chutei a caveira sem querer Tchau, caveira A gente vai ter que pular ali, mano O único jeito Ah, que porra de porra foi essa? Ele agachou Ah, aqui não deve pular com a analógica Porque a analógica agacha, velho Então é ela que vai dar o... Então é ela que vai dar o... O que eu vou usar To pé da Térgorei Ah, eu vou acertar Porque eu vou usar Apito de corcel espectral Apito de corcel espectral Eu vou usar pra você Tranquilo, uma versão um pouco menor Ih, caralho Gato Gato de fogo Meu, que gato horrível O movimento dele é mó bugado Sai, capeta Ah, Maria O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tô muito morto Ai, pô Gato fúnebre É um cão É um cão guarda Eu achei que era um gato Ai, não acredito Deve ter curado, velho Isso, fica em pé Já era Yes E pensar que a gente não viu nada do jogo ainda A gente tá na primeira área do jogo, cara É meio assustador É como se a gente tivesse nem saído de Majula No Dark Souls 2 Tá ligado? Essa é a sensação que eu tô tendo Pô, não é aqui onde o cara enfrenta o dragão na... Na demo? Puta, o dragão tá aqui, mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eita porra Não, não Feio, feio Ai, que caralho Caraca, velho Dragão OP Galera que ele tá destruindo tudo por onde ele passa, velho Oxe 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 What the fuck? Desce daí, eu falo Nossa, mano Caraca Ai, ai Maldito bugato A gente tem que achar uma fogu... Ih, caralho Bugou um pouco ali Ajuda o maluco que tá doente Caraca Deu um dano absurdo Você viu isso? Uau É muito roubado duas espadas Toma esse tease aí Uh, pó de sangrento A dobra de sangue Yes, 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 yes Valeu a pena vir aqui Esse cara aqui canta com a garganta, tá ligado? Mano Tem muito alcance Agora entendi por que eu não matei ele antes Eu só fui embora Caralho Já vi que vão ficar o resto da live aqui Ah, não acredito nisso, cara Eu fiquei preso, velho Morri Ah, morreu O desgraçado morreu depois que eu morri Nossa senhora Mano, tem hora que ele derruba um cavalo com um golpe, mano Que porra é essa, velho? Tem hora que é tipo Uma Cavalo morto Ah, eu tô sem família Será que ele tá morrendo? Se eu esperar Espera aí, vai, vem me pegar Aquilo é um lobo? É um leão? O cara tá em cima de um leão? Que porra é isso? Isso é um leão? Ah não, é só um cavalo coberto Nossa, que susto, velho Ah, você tá de zoeira com a minha cara Que ele me deu um hit O cara ficou com isso aqui de vida Não sei se era o cavalo dele ou ele, né? Mas tava com isso aqui de vida Aí dá um hit, amor Não, 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 não O que foi isso? Caraca, eu fiquei preso, mano Engasguei no cara E morri Quer dizer Não engasguei nele Vocês entenderam Eu morri engasgado Inimigo derruba Ah, não Tratatatau Ui Acho que o esquema era eu Colocar aquela espada de novo Não, não quero ser o esquema da Modano Já morri O bicho só virou Só fez assim Acabou eu Não Ah, ele conseguiu me pegar na pesada É agora Vai, 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 vai Na unha Toma Toma, mais uma Chum Pra carai Eu fiz tudo errado Coração de dragão Novo poder dragônico Está disponível Na catedral Fuguei, dei pausa E marquei mapa E Pá Emoção Foi emoção Foi emoção Respeito moço Patente alto Bigode Grosso Vamos pegar nossa habilidade do dragão Que a gente merece A gente Fez por merecer, entendeu? Agora vamos pegar o poder do dragão Atual da comunhão do dragão Mandíbula de dragão Garra de dragão E Pogo De dragão Cada uma custa um coração É claro que eu vou querer usar É claro que eu vou querer usar Vamos pegar o fogo do dragão Porque é o que usa menos fé Ou pegar a garra A garra parece mais legal Precisa ter fé, mano Vou pegar a garra Aí depois a gente vai ter que Ele comeu? What the fuck? Olha o cheirinho de bucinha É a besta fera Do trailer Pull out Marget the fell Marget the fell Toma Tchau, Marget O lobo destruiu ele Lembrarei de chi Imaculado Marget the fallen Marget the fell Marget the fell Arivo Arose Marget Mas ¿Le